Isaac Presley não parece estar publicamente namorando Nindim. Kayla Maisone está atualmente namorando o ator Nathaniel Kutu. Connie Holt está atualmente namorando Dylan Shani. Lulu Lambros atualmente parece estar solteira e não namorando Nindim. De acordo com nossos registros, Nicholas Bestel provavelmente está solteiro. Biche interpretado por Malachi Barton. No momento, Jenna Ortega provavelmente está solteira. Daphne interpretada por Ariana Greenblatt. Serena Vincent é casada com o ator Mike Estes e eles têm um filho. Johnny Avis é casado com Mary Nieves e eles têm dois filhos. E eles têm um filho e ela quem nada ele tem. Para todos dícios serves sentido acontecimentos.